O cobra desse jeito ela me enrola e já não tenho escapatória Vou integrar esse teu jeito sensual Vou virar um animal, mas não vou fazer de mal Tu és perfeita e há, és uma obra de arte Tu és um fruto proibido, mas eu vou provar-te Não tenho medo não, segura a minha mão Senta as batidas e os citantes do meu coração Hoje eu quero te tocar, de qualquer jeito que eu quero te mostrar Não adianta nem tentar a gente evitar Pois desse jeito tu só vais me provocar Hoje eu quero te tocar, de qualquer jeito que eu quero te mostrar Não adianta nem tentar a gente evitar Pois desse jeito tu só vais me provocar Assista-me, está bom, assim, está bom 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 Hoje eu quero ser o teu, de uma noite e todas Esquece o mundo, esquece tudo, porque a noite será nossa Vai ser só um, dois Um, dois, um Hoje eu quero ser o teu, de uma noite e todas Esquece o mundo, esquece tudo, porque a noite será nossa Vai ser só um, dois Hoje, um, dois! Hoje eu quero tocar, qualquer jeito que eu quero mostrar Eu não adoro aoria, mas em tentar deslocar Pois desse jeito que o sol faz o pensar Hoje eu quero tocar, qualquer jeito que eu quero mostrar Só tudo pra tentar deslocar Pois desse jeito que o sol faz o pensar Assim está bom, assim está bom Estranho! 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 Estranho Não sei, não sei, não sei, não sei. Nós já comemos em Prym, não é? Eu não sei.